Chegamos a hora da matemática, a hora do placar, da pontuação, esse sobe e desce na disputa do Fit Dance Stars. Então vamos conferir o placar. Então vamos ao placar após a terceira etapa de votação. Estamos na semifinal e a disputa está pegando fogo, né? Então, em primeiro lugar temos Raíssa e Tainá. Elas nessa etapa tiveram 12 estrelas do voto de nós jurados. Já no voto popular, lembrando que a partir da semifinal, o que importa é a média de estrelas. Então ela ganhou 4 estrelas. Essa foi a média de Raíssa e Tainá e foi a maior de todas as médias. Então elas também ganharam 1 estrela extra pela primeira vez na competição. Somando nessa etapa foram 17 estrelas. Então no placar até agora, em primeiro lugar, temos 68 estrelas de Raíssa e Tainá. Em segundo lugar, temos a dupla Pyong e Zig. Nesta etapa, eles ganharam 15 estrelas de nós jurados. A média deles foi 2,7 estrelas. Então não foi a maior de todas as médias, então não ganharam a estrela extra. Então somando, tiveram 17,7 estrelas nessa etapa. Então no placar geral, 64,7 estrelas para a dupla Pyong e Zig, que está em segundo lugar. A disputa está realmente muito acirrada. Em terceiro lugar, temos Vivian e Pamela. Elas tiveram nessa etapa 15 estrelas dos jurados. No voto popular, a média delas foi 3,8 estrelas. Então dessa vez, pela primeira vez, elas não ganharam a estrela extra. Então somando, tem 18,8 estrelas nessa etapa. Então no placar geral, elas têm 62,8 estrelas. Então estão lá pertinho também na briga. Em quarto lugar, temos Amanda e Aline. Nesta etapa, elas tiveram 14 estrelas do voto dos jurados, uma ótima nota. Tiveram 2,9 estrelas de média do voto popular e não ganharam nenhuma estrela extra. Então no geral desta etapa, elas tiveram 16,9 estrelas. E no placar geral, em quarto lugar, elas têm 50,9 estrelas. Então todas as duplas continuam com chances porque a última etapa pode fazer a diferença. Em quinto lugar, temos Igor e Vini. Eles tiveram nesta etapa 9 estrelas do voto dos jurados, 2,4 estrelas de média do voto popular e não tiveram nenhuma estrela extra. Então no total desta etapa, eles tiveram 11,4 estrelas e no placar geral, eles têm 47,4 estrelas. Coração tá batendo forte e a emoção no Fit The Stars não para. E aí Yeah 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 E aí